Rafael, Rafael está voltando, eu vou ter você de volta, meu amor, eu vou ter você de volta. Rafael, Rafael, você está voltando, meu amor, Rafael, confie em mim, eu vou tirar você daqui, eu vou descobrir uma maneira, eu prometo, prometo. Eu fui na cozinha beber um copo d'água, se quiser eu preparo um chá, um café. Oh, não, não, eu vou me deitar. O quarto de hóspedes está preparado, como a senhora pediu. Mas eu mudei de ideia, eu vou me deitar ao lado do meu marido. Ao lado do seu marido? Eu não posso ficar muito tempo. O Hélio estava fora e a Subiô avisando que alguém entrou. Confie em mim, Rafael. Eu vou tirar você daqui. Eu prometo, meu amor. Eu não sei porquê, mas... Eu sinto que eu devo te dar um conselho. É uma intuição. Mesmo que você melhore, não deixe ninguém perceber. Hoje você mexeu o dedo, amanhã pode mexer a mão. Mas ouça. Mesmo que mexa as mãos e os pés, Rafael, não deixe que ninguém perceba. Não chore. Não chore. Eu vou voltar. Eu prometo. Eu vou voltar. O que foi? Não quer que eu durma ao lado do meu marido? Não. É que devido ao estado dele, eu não acho aconselhável. Ora, o marido é meu. Eu sei o que é melhor para ele. Senhora, é melhor ir para o quarto de hóspedes. Eu insisto. Quem é você para insistir? A Cristina. Olha que bolsinha. Foi contratada com boa vontade, mas não se acida. Não pense que pode mandar em mim. Eu não estou mandando. Que como enfermeira, eu só pensei no paciente. Eu sei o que é melhor para o paciente. Boa noite. Mas que perfume é esse? Ah, só pode ser da enfermeira. Parece que eu ouviu. Uma porta batendo. É você novamente. Fica andando pela casa a noite toda agora, como um fantasma? Perdoe-me. Eu já ia me deitar. Se precisar de mim... É o chão. É para isso que é paga. Para me servir. Pelas sombras. Tenho que andar pelas sombras. Finalmente vamos dormir juntos, Rafael. Como marido e mulher. Como marido e mulher. Eu e você juntos. Como devia ter sido desde o primeiro dia? Ah, Rafael. Quem manda agora sou eu.